Alô família Nova Ocaidia, tá ligado quem tá na voz né, é o monstro das rimas, pega a visão, pega a visão É o trem da Nova Ocaidia, certo e justo sem caô, é só ptipo de raça, é o vaqueiro demorou A Glock canta no ar, o fuzil abriu o caminho, quero ver cês aguentar, o salve de vaquerim 17 do mês, 7, ano de 2019, fundação da facção, é a Nova Ocaidia, firma a foto Agimos sempre no certo, lutamos contra a oprimição, dentro e fora do sistema, paraíba no irmão Recuar não é a marca pra vestir nossa camisa, pra ser irmão Nova Ocaidia, tem que manter disciplina Um alô pra um ano T, Buxada e DDD, Léo Banguelo e Alex, tudo dois Nova Ocaidia Cabeção e o chupeta, negão soma pode crer, negão Erika Tengueira, é sem boi pra PCC Robinho Pedro Gordin, Gato Dé e o Major, Acácio e Zói de Gato, respeito vem na maior Albert e Coroa Zé, alô Tiago Trator, negão Moisés e Carroça, Mago Cinze e Dodô Pica-Pau, Tubarão Branco, Wolverine e Lampião, viúva também Dandan, não esqueço do véão Alôzão Neguinho de Souza e Neguinho Pissirico, TH Mano Geelo, Baiano e Periquito Dragão de Patos com Bonde, junto Rafael de Souza, FB de Solidade, a tropa é foda porra É o trem da Nova Ocaidia, caralho, é o babu na voz, porra, respeita que é melhor É o trem da Nova Ocaidia, certo e justo, sem caô É só pitipo de raça, é o vaqueiro demorou A groque canta no ar, o fuzil abriu o caminho Quero ver cês aguentar, o salve de vaquerim 17 do mês, 7, ano de 2019 Fundação da facção é a Nova Ocaidia, firma a foto Agimos sempre no certo, lutamos contra a oprimição Dentro e fora do sistema, paraíba no irmão Recuar não é a marca pra vestir nossa camisa Pra ser irmão Nova Ocaidia, tem que manter disciplina Um alô pra um ano T, Buxada e DDD Léo Banguelo e Alex, tudo dois Nova Ocadê Cabeção e o Chupeta, negão soma pode crer Negão, Erika, Tengueira, é sem boi pra PCC Robinho, Pedro, Gordinho, Gato, Dé e o Major Acácio, Isoide, Gato, Respeito vem na maior Alberi, Coroa, Zé, Alô, Tiago, Trator Negão, Moisés e Carroça, Mago, Cinze e Dodô Pica-Pau, Tubarão, Branco, Wolverine e Lampião Viúva também, Dandan, não esqueço do Veão Alôzão, Neguinho de Souza e Neguinho, Pissirico TH, Mano, GL, Baiano e Periquito Dragão de Patos com Bonde, junto Rafael de Souza FB de Solidado, a tropa é foda, porra É o trem da Nova Ocadê, caralho É o babu na voz, porra Respeita que é melhor